O rico acervo do Museu do Palácio dos Leões, que estava disponível apenas para os visitantes da sede do governo do Maranhão, ganhou o mundo sem sair do lugar. Foi fotografado, classificado e digitalizado. Agora, mais de mil itens que datam dos séculos XV ao XX podem ser vistos, pesquisados e até baixados de qualquer parte do mundo. A ideia da curadoria do museu foi ampliar aos maranhenses e cidadãos do mundo o acesso à cultura e à educação por meio da internet. Durante a pandemia, as atividades presenciais ficaram suspensas, mas o nosso home office continuou funcionando. E a gente começou a pensar como é que a gente poderia disponibilizar as informações do nosso museu de forma digital. E aí nós encontramos uma plataforma nacional, junto com o Museu Nacional, junto com a Casa Vitor Meirelles, que dispõe desse acervo de forma online. E a partir de então, nós resolvemos revisar todo o nosso inventário, a gente ajeitou tudo que estava com falhas, e resolvemos mostrar para o público todo o nosso acervo. O acervo artístico e cultural do Palácio dos Leões inclui mobílias, porcelanas, pratarias, gravuras e também a Pinacoteca do teatrólogo Arthur Azevedo, com uma extensa coleção de quadros de artistas nacionais e internacionais. No acervo nós temos a Pinacoteca do Arthur Azevedo, que foi um grande colecionador de arte e poucas pessoas sabem dessa vertente dele. Então toda a sua coleção foi comprada pelo Estado do Maranhão em 1910 e ela se encontra aqui. Então as pessoas podem ter acesso a essa coleção de pinturas. O acervo do Palácio dos Leões contém mais de mil itens históricos que agora podem ser acessados pela internet de qualquer canto do mundo. A exemplo do Museu Nacional e do Museu da República. Seguindo os protocolos, o Palácio dos Leões está aberto para visitações presenciais e gratuitas de terça a domingo, de 1 a 5 da tarde. Mas nas telas dos computadores, smartphones e tablets, a visita é livre e sem horário marcado. É um convite aberto para quem aprecia a arte e ainda não conhece este tesouro que pertence aos maranhenses.